Imagina se um garoto que mora e cresceu na dungeon de nível mais alto possível fosse morar na dungeon de nível iniciante. E galera, vamos para mais um anime insano. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, deixa o like aí embaixo e clica no inscreva-se para a gente chegar nos 200 mil inscritos. E sem mais delongas, bora para o vídeo. Numa pacata aldeia, uma criança chamada Lloyd estava observando um coelho com olhos brilhantes de entusiasmo. Ele esperava pacientemente o momento perfeito para atacar e capturar o animal, a fim de provar sua coragem. No entanto, quando Lloyd finalmente saltou em direção ao coelho, seu ataque falhou miseravelmente. Para sua surpresa e desgosto, o coelho reagiu rapidamente e arranhou o rosto da criança, zombando dela antes de fugir. Lloyd, com lágrimas nos olhos, ouviu alguém chamando pelo nome. Era seu irmão mais velho, Shoma, que tinha presenciado o fracasso de Lloyd. Shoma conseguiu pegar o coelho que havia escapado e se aproximou dele. Foi revelado que o maior sonho de Lloyd era sair da aldeia. Seu irmão, então, disse que ele teria que se esforçar ainda mais e lhe presenteou com o livro. Alguns anos se passaram e, numa noite escura, Lloyd decidiu visitar a casa de uma bruxa chamada Mary. Ela falava de forma misteriosa e enigmática, mas Lloyd interrompeu suas palavras e fez um pedido para se tornar um soldado. Mary estava presa a começar sua resposta habitual, quando Lloyd a interrompeu novamente, o que a deixou irritada. Lloyd mencionou que veio da cidade de Kung-Lun e Mary perguntou qual era o nome da líder daquela cidade. Ele respondeu que a líder se chamava Alka e que tinha algo para mostrar a ela, retirando uma bola de cristal de sua bolsa. Lloyd conseguiu invocar Alka para a surpresa de Mary e ficou claro que ela era a discípula de Alka. Alka pediu para Mary que cuidasse de Lloyd. Apesar de demonstrar raiva em relação a Alka, Mary não demonstrou ódio em relação a Lloyd. Repentidamente, Alka apareceu na casa de Mary e as duas tiveram uma breve conversa. Ao amanhecer, Lloyd preparou o café da manhã e compartilhou seu desejo de se tornar um soldado com a Mary. Ele mencionou que não tinha muita energia, mas Mary percebeu o quão errado ele estava, já que ele havia percorrido uma distância enorme apenas correndo. Lloyd mencionou também ter enfrentado animais selvagens no caminho, o que impressionou Mary com a força dele. Enquanto Lloyd agradecia, ele acidentalmente derramou café quente no rosto de Mary e, surpreendentemente, ela percebeu que sua pele estava levemente mais macia. Lloyd explicou que era devido a um pano com magia embutida. Ele disse que sua magia não era tão impressionante e que ele só conseguia invocar a chuva. Mary, frustrada, afirmou que não era algo que qualquer um poderia fazer e decidiu começar a ensiná-lo sobre senso comum. Na capital, Lloyd descobriu que havia outros concorrentes que também desejavam se tornar soldados. Determinado, ele partiu correndo em direção a sua missão, mas acabou esbarrando em uma garota. O homem ao lado da garota a reconheceu como a princesa do cinto, que trazia uma má reputação aos nobres. A garota, chamada Selen, fugiu e acabou encontrando um gafanhoto gigantesco. Ela tentou atacá-lo, mas acabou encurralada. Lloyd chegou a tempo de salvá-la, derrotando um monstro com um único golpe e lançando-o para longe, como se fosse a equipe Rocket. Embora Lloyd estivesse atrasado para sua missão, Selen revelou seu nome e se apresentou antes de seguir em frente. Mais tarde, Selen nos contou seu passado. Ela tinha sido amaldiçoada desde pequena com um cinto, o que lhe rendeu o título de princesa do cinto amaldiçoado. Um dia, um padre disse a ela que só a força poderia remover essa maldição. Desde então, ela havia se esforçado muito, mas sem sucesso. No momento de raiva, ela conseguiu magicamente remover o cinto, e isso a deixou emocionalmente abalada, pois ela percebeu que a força estava ligada a Lloyd. Ela afirmou que ele era a pessoa destinada a ajudá-la. No dia seguinte, durante a avaliação dos candidatos, uma garota chamada Riho observou Lloyd com medo, sentindo sua aura assustadora. No entanto, para sua surpresa, Lloyd foi muito gentil com ela. E antes que Riho pudesse se apresentar a ele, Selen chegou correndo para conversar com Lloyd. Assim, começaram os testes de combate, nos quais os participantes teriam que atacar um boneco de metal enorme. E na casa de Mary, sua mestra aparece querendo saber o resultado do teste. Mas Mary diz a ela que não há como não passar. Mesmo Lloyd se achando fraco, ele é ainda um descendente daquela aldeia que abriga os heróis do passado. A última dungeon, Kun Lun. A instrutora havia acabado de passar as orientações dos lovatos, mas algo estranho aconteceu. Selen, Hiro e até mesmo Merturran notaram a ausência de Lloyd. Intrigados, perguntaram sobre sua ausência. E a instrutora revelou que o reino estava à beira de uma guerra com seu país vizinho, o Império Gio. Além disso, ela mencionou que aquele que conseguisse recuperar a princesa do reino poderia fazer qualquer pedido como recompensa. Enquanto isso, Lloyd apareceu triste. E visto que ele não conseguiu passar na prova, uma proposta de emprego lhe chamou. Preocupado em não decepcionar o povo de sua terra, decidiu ir atrás da vaga. Ao chegar no local, ele se deparou com um ex-guarda real que desconfiou de suas intenções, pois sua aura parecia agressiva demais para ser coincidência. Enquanto isso, Merturran e os outros procuraram o teste escrito feito por Lloyd. E ficaram surpresos ao descobrir que ele havia apenas rabiscado algumas runas antigas. A instrutora, ao ver esses rabiscos, ficou surpresa, pois as runas podiam realizar feitos incríveis que a magia comum não conseguia. O ex-guarda desconfiado acabou comendo algo que Lloyd havia preparado. Não apenas por necessidade, mas também para vigiá-lo de perto. Ao chegar na casa de Mary, tanto ela quanto Alka ficaram surpresas ao saber que Lloyd não havia sido aprovado. Ele pediu para ficar na capital e tentar se alistar novamente, no próximo ano, já que pagaria o aluguel com o dinheiro de seu novo emprego. Alka concordou e disse que também ficaria lá por um tempo. Mary perguntou a Alka se ela não poderia salvar o reino com sua magia. E Alka respondeu perguntando sobre a gravidade da situação. Mary confirmou que a guerra era iminente, deixando claro que Alka e seus amigos não podiam se envolver nesses problemas. Então Alka partiu amaldiçoando Mary. A cada vez que ela dissesse vovó Loli, algo de ruim aconteceria com ela. A consequência dessa maldição se manifestou logo logo com câimbras dolorosas. No dia seguinte, Merton e Hiro foram até o restaurante onde Lloyd trabalhava. Porém, o lugar parecia diferente e longe de ser chamado de restaurante. Já que Jacã, do programa Pesadelo na Cozinha, teria muito trabalho ali. Eles descobriram que a mudança ocorreu por causa do novo funcionário, que era ninguém menos que Lloyd. A surpresa deixou os perplexos. Enquanto Lloyd estava do lado de fora descartando o lixo, ele avistou Mary na capital. No entanto, ele acreditou que ela estava apenas fazendo compras ou algo do tipo. Enquanto isso, uma briga estava ocorrendo entre os nobres e Selen. O nobre estava enfurecido, achando que Selen estava manchando o título da nobreza. Ele partiu para atacá-la e, de forma mágica, o cinto que antes era uma maldição em Selen, a protegeu. Emocionada, Selen viu isso como um sinal de que Lloyd era a pessoa destinada a ela, em seu fio vermelho do destino. De repente, Lloyd surgiu no meio da multidão, deixando Selen emocionada. A instrutora chegou ao local e perguntou sobre toda aquela confusão. Selen explicou que Lloyd estava a protegendo. No meio dessa explicação, decidiram resolver a questão através de uma luta entre o nobre Alan e Lloyd. Alan achava que era mais forte e permitiu que Lloyd desferisse um soco certeiro em seu rosto. E quando Lloyd estava se preparando para atingir o soco, que com certeza mandaria o nobre diretamente para o Vasco, Mary apareceu e levou Lloyd para longe com uma poderosa magia de vento. Mary dá uma bronca em Lloyd, mas a conversa é interrompida. Então, Crome se aproxima e descobrimos que Mary e ele já se conheciam há muito tempo. Mary explica sobre o esquema que acontecerá no terceiro festival e pede a ajuda de Crome para evitar que a guerra explanda. Enquanto isso, Merton continua estudando as condutas, mesmo ao anoitecer. É revelado por que ele está tão empenhado nisso. Sua aldeia sofreu com a fome e a pobreza no passado. E quando o exército de Geo chegou, atacaram a aldeia e levaram os suprimentos restantes. Merton não permitirá que isso aconteça novamente. Selen e Riho vão até a casa de Mary, conhecida como a Maga das Informações. Ao baterem na porta, ficam surpresas ao serem atendidas por Lloyd. Elas entram e ele prepara a chá para elas. Mary chega e pede a ele que pegue uma cerveja gelada, mas percebe que eles têm visitas. Mary pergunta que tipo de informações elas queriam. Até que Riho mostra uma foto da princesa, revelando que Mary é a princesa na foto. No entanto, de forma misteriosa, ninguém percebeu. Isso até que Selen diz que Mary é a esposa de Lloyd. Mary nega e estava presa a revelar sua verdadeira identidade, quando Lloyd interrompe e afirma que já sabia quem ela era, a heroína do reino. Mary fica chocada, mas continua a brincar com a fantasia de Lloyd. Ele pede desculpas e sai. Mary revela que ela é a princesa Maria Azami. Riho diz que já havia percebido, mas questiona por que ela rejeitou a ajuda de Lloyd. Elas se sentam e Mary explica sobre Alka e a cidade natal de Lloyd. Mary explica também que as pessoas de Kunlun não podem se envolver em problemas humanos e detalha a situação da guerra. Enquanto Mary fica pensativa no telhado, Alka aparece e pergunta por que ela jogou seu cristal em um poço. Alka diz que não está zangada e que ouviu a conversa anterior, parabenizando Mary por cumprir sua promessa e por prometer cuidar de Lloyd no festival. As duas interrogam pessoas até encontrar alguém que confessa ter ouvido outra pessoa repetindo a frase pela paz do reino nas ruas. Durante o festival, Alka diverte-se com Lloyd, que ainda está abalado com o que Mary disse. Alka faz uma brincadeira dizendo que é a hora do lanche com banana e chocolate, mas é interrompida por gafanhotos gigantes. No festival, Cromie pede para se juntar novamente à guarda real, e Merturhan diz que o rei concordou. Mas a grande reviravolta é que Merturhan não é o verdadeiro traidor. Na verdade, o traidor era o rei que havia possuído Merturhan para lutar contra Cromie e seus companheiros. Mary enfrenta o rei em uma luta de magias, mas quando ela tenta curá-lo, não consegue, e o rei se aproxima e quebra a mão dela, dizendo que ela morrerá ali mesmo. No entanto, ela resiste. O rei declara que todo mundo estará em suas mãos, o senhor dos demônios, Abaddon. Lloyd derrota gafanhotos gigantes e pede desculpas à Alka, pois precisa ir ajudar Mary, mesmo que ela tenha dito que ele é fraco demais. Mary fica furiosa quando o rei revela que é um demônio e foge para buscar a ajuda de Alka. Ela surge em uma enorme runa mágica e derrota todos os gafanhotos que arruinaram seu encontro romântico com Lloyd. No castelo, a luta entre Cromie, Riho e Merturhan não está indo bem para eles, até que Selen assume a liderança e consegue enrolar Merturhan até que Lloyd chegue. Surpreendentemente, quando Lloyd chega, eles nem precisam lutar, pois Lloyd usa sua habilidade de persuasão e faz com que Merturhan volte ao normal. No entanto, quando ele menciona uma bebida, ele volta à sua forma de inseto e ataca Lloyd, que o derrota com apenas um golpe na cabeça. Mary aparece e pede ajuda a Lloyd. O rei Chega e Mary inventam uma estratégia para purificar Lloyd com uma de suas antigas runas, o que acaba por derrotar o demônio. No dia seguinte, Lloyd encontra Shoma, mas ele logo vai embora na presença de Alka. E quanto ao paradeiro de Merturhan, descobrimos que ele foi levado para a prisão e agora está realizando tarefas, sendo responsável pelo trigo. Lloyd acaba se tornando um soldado, enquanto Alan, Selen e Riho vão até a casa de Mary para buscá-la. Lloyd, Chrome e Mary foram até uma aldeia para recolher lixo, onde havia uma lenda sobre uma espada lendária que só poderia ser retirada por alguém com um enorme poder mágico. No entanto, Lloyd a retira com extrema facilidade. Durante o treino matinal de corrida, começa o treinamento para a competição de interclasses. Lloyd impressiona a todos com uma demonstração de magia, deixando todos de boca aberta. Duas clientes entram na loja de Mary, procurando por Ihor. E quando Lloyd chega em casa, ele é atacado por uma das garotas, que acaba quebrando uma de suas costelas. Lloyd tranquiliza a garota, dizendo que a sua lesão se regeneraria em cerca de três horas. Alka aparece e pergunta a Mary se ela se divertiu com Lloyd na aldeia da espada sagrada. E Mary confirma o que deixa Alka com ciúmes, e ela transforma Mary em uma borboleta. Durante a noite, Mary retorna à sua forma normal, mas Lloyd a venua no meio da casa. No dia seguinte, os treinamentos para a competição de interclasses continuam. Uma mulher chamada Roe aparece e pede Riho para voltar para casa. dando-lhe até o final da competição para dar uma resposta. Mary fica envergonhada pelo incidente da noite anterior, mas Lloyd a pergunta, como poderia animar alguém? Mary se empolga achando que ele está se referindo a ela, mas quando descobre que ele está falando de Riho, fica assustada. Então Lloyd convida Riho para sair, e pergunta se ela está bem. Riho conta a sua história sobre ter vindo de um orfanato, onde foi criada junto com Roe, que tinha um talento especial para a magia. Roe ensinou várias magias para ela, mas devido a sua mão esquerda, ela nunca pôde ajudar o orfanato. Um dia, Roe trouxe uma prótese de braço e ofereceu a Riho em troca de sua vida, dizendo que ela poderia pegar a espada sagrada. Uma espada que não pode ser tocada com a própria mão, pois ela segue a magia de quem a impõe. Lloyd toca no braço de Riho e promete ser útil e nunca traí-la. No dia seguinte, Micona anuncia que participará no lugar de Lloyd na competição. Durante a luta, Micona prepara um ataque poderoso, mas é desfeito pela água de sua oponente. Micona vai até a casa de Mary e as duas parecem se conhecer há muito tempo. Nesse momento, Lloyd aparece e corta todo o clima, dando início à competição de Interclasses, onde o prêmio é a grande espada sagrada. Roe, nervosa com tudo o que aconteceu, decide se despromover e se tornar uma aluna novamente, para participar da competição de Interclasses. E devido a suas infrações, decide substituir Lloyd na disputa. A primeira rodada consiste em uma batalha de magias. Selene é descansificada por causa de seu cinto, na primeira rodada. Na segunda rodada, Lloyd enfrenta Mena. Ela tenta sufocá-lo, mas, mesmo após 20 minutos, ele ainda consegue segurar a respiração. Mena parte para outro ataque, criando uma parede de água, mas Lloyd a repele com uma poderosa magia de vento, derrotando-a e se tornando vitorioso. Na terceira rodada, Ryo enfrenta Roe. Elas começam uma disputa de magia de fogo, e Roe retira o braço esquerdo de Ryo. No entanto, ela revida com um soco imbuído em magia, e derrota Roe, deixando-a assustada apenas com suas palavras, e se torna vencedora. Roe acaba e descobre que a espada sagrada está em posse de Lloyd. Elas também descobrem sobre Mary, e vão até lá, roubando uma bola de cristal, achando que é algo valioso. Quando Lloyd chega e vê a notícia, ele acredita que Mary foi sequestrada. Ele parte para a batalha, enquanto Alan protege a espada sagrada. Lloyd participa de uma guerra de braço enquanto isso. E durante a batalha, ele vence um típico estilo de luta de anime. A garota que ele derrota, pede para que ele se case com ela. No entanto, ao voltar para o farol, percebemos que Alka foi invocada, e ela fica confusa, acreditando que foi afastada de Lloyd. Roe lembra de seu passado, onde ensinava a magia a Ryo. No final, vemos que Ryo descascou algumas maçãs para Roe, que estava de cama. Lilo e Mena encontram um soldado que tinha sido atacado por Trance. Elas decidiram ajudá-lo, e levam-no de volta ao reino para cumprir sua missão. Na escola, Ryo chamou Lloyd, e sugeriu que fossem assistir uma corrida de cavalos durante as férias. Selen apareceu triste, porque seus pais a chamaram para sair nas férias, arruinando todos os planos que ela havia feito para passar tempo com Lloyd. A conversa continuou até Alan chegar e começar a conversar com eles. As duas, então, levaram Lloyd para outro lugar. Quando Lloyd chegou em casa, encontrou Alka e Mary discutindo algo sobre as férias dele. Ele interrompeu a atmosfera, ao dizer que nas férias iria viajar para trabalhar meio período. No dia seguinte, Lloyd chegou ao hotel para começar seu trabalho. Aquele hotel tinha algo estranho, pois vários hóspedes estavam em coma. Ele foi apresentado a Kikyo. Lloyd começou a limpar na sala em que estava, e logo, seu chefe deu-lhe um uniforme, e informou que sua tarefa seria receber uma pessoa muito importante. O hóspede chegou e mostrou-se uma pessoa bastante fechada. Seu nome era Trionine. Mas quando ele perguntou a opinião de Lloyd sobre algumas árvores, ele mudou completamente e se tornou amigável com Lloyd, impressionando até mesmo seu chefe. À noite, Kikyo encontrou-se com o Trionine. Ele perguntou se tinha alguma novidade sobre as pessoas em coma. Ele disse que veio mais cedo quando alguém havia arranjado um casamento para seu filho, mas essa pessoa comprava madeira de Trance. Ele pediu também para que ela colocasse um remédio na comida de Lloyd. Ela tentou dar um chá para Lloyd, mas foi interrompida por seu chefe, e acabou bebendo chá ela mesmo. Então ela se revelou, pois ele já deveria saber de tudo. Liru pediu para alguém do hotel fazer uma massagem nela, mas descobrimos que ela havia se hospedado no mesmo hotel onde Lloyd estava trabalhando. Ela recusou a massagem. Em outro canto, Selene e seu pai estão indo para um lugar, que logo descobrimos ser o hotel onde Lloyd e sua amiga estavam. O pai de Selene disse a ela que tinha um casamento arranjado para Ellen. Selene recusou com todas as forças, pois já estava comprometida com alguém da academia, e nunca se casaria com alguém infantil como Alan, a quem ela logo associou. Na mesa, Selene ficou com pensamentos assassinos, até que o suposto filho de Triorine chegou, mas quem realmente chegou foi Lloyd, o que a deixou muito animada. Ela fugiu com ele. E Riru explicou a situação. Alan foi encontrado desmaiado em uma das piscinas externas, então Triorine pediu para que Lloyd o substituesse. Lloyd e Selene continuaram fingindo seu encontro para não levantar suspeitas. Eles foram para outra parte do hotel e acabaram encontrando Shoma. Lloyd o apresentou às duas mães, ele logo saiu. Selene explicou a história do cinto para Lloyd, mas ele também acabou desabafando e pediu a Selene para guardar segredo. Kikyo observava Lloyd e pensava em como poderia atacá-lo. Quando ela tentou fazer algo, Lloyd percebeu sua presença. Ela tentou convencê-lo com um papo sobre pomadas, mas na verdade a pomada era para repelir as strengths. Ela passou a pomada em todo o corpo de Lloyd, exceto em uma parte. Quando ela estava prestes a passar a pomada no menino de Lloyd, Selene chegou e a atacou. Mas ela conseguiu escapar. Vendo que Lloyd estava todo sujo, Selene o levou para um banho termal. No banho termal, várias pessoas apareceram, incluindo Mary, Alka, Mena, Philo, Riro e Selene. Eles conversaram sobre os incidentes de coma, que poderiam estar relacionados às strengths. Lloyd se levantou, mas esqueceu que estava no. Alka acabou cuspindo sangue pelo nariz e Selene a jogou para o alto. Selene acabou acertando Kikyo, que estava apenas observando de longe. Nesse momento, o subordinado de Triorine apareceu e mostrou estar infectado por uma strengths. Ele pegou Kikyo, mas Lloyd apareceu e elogiou a fantasia. Revilando-se como Errokin, o senhor dos demônios das árvores. Lloyd lidou com as ervas de daninhas enquanto a reunião dos negócios continuava no hotel. O secretário foi até o hotel para atacar Triorine, mas foi protegido pelos outros. Eles começaram uma luta contra Errokin. Riro e Alan jogaram bombas do monstro e o congelaram, mas foi tudo em vão. Selene tentou salvar seu pai, mas uma pedra estava presa a cair sobre ela. Lloyd chegou e salvou os dois. E logo em seguida, enfrentou o monstro e o derrotou em questão de segundos. Ficou claro que Shoma não era tão bonzinho assim. Mas no dia seguinte, tudo estava bem. E todos estavam bem. O pai de Selene pediu desculpas por tentar arranjar um casamento para ela. Shoma chama seu mestre e traz consigo Mikona. Eles dão dois remédios para ela e, sem hesitar, ela os toma e se transforma em uma espécie de híbrido. Lloyd tem a missão de ir a um castelo caçar uma cobra gigante. No castelo do rei, ele aparece com uma aparência e atitudes estranhas. Mães, a estrutura, dá as devidas orientações a eles. Na masmorra, as garotas questionam o Riho para saber se ela está interessada em Lloyd. Nesse momento, ocorre um grande barulho causado por Alka e Mari, que vieram encontrar um companheiro. Mary acaba encontrando Mikona no meio de uma trance. Ela conversa com Mikona, mas acaba sendo presa. Lloyd chega para salvar Mary e então Mikona inicia uma luta. Ela tenta prendê-lo com cipós, mas não tem sucesso. Mas quando as garotas chegam, Lloyd se coloca na frente para salvá-las e acaba levando golpes diretos. No entanto, Lloyd não desiste e realiza um poderoso atrai contra Mikona. A luta continua e Lloyd agarra um dos cipós de Mikona e o arremessa para longe. Nesse momento, a cobra aparece e parece reconhecer Lloyd. Ela é Vitra, a besta guardiã de Coulomb. Então, um padre chega e revela que foi ele quem deu a trance a Mikona. Alna chega, mas Sol acaba derrotando a cobra. Alka ataca Sol, mas ele foge. Descobrimos também que Vitra possuía o cinto de Selen. Alan ataca um monstro achando que era uma cobra e Lloyd e o grupo escapam do castelo usando a bola de cristal. Lloyd acha estranho o fato do nome do velho ser o mesmo do que o protagonista do livro que Shoma lhe havia dado. Lloyd e os outros chegam ao Kulun e Alka chamou Elk para ser seu guia. Eles ficam surpresos com as habilidades dos moradores. Eles foram até a mansão de Alka, onde a instrutora e Chrome foram visitar Mertor. Eles conversaram e perguntaram a ele quando ele voltaria para Akane. Mertor respondeu que nunca mais voltaria, pois, mesmo sendo manipulado, participou de um golpe de estado. Nesse momento, um enorme dragão apareceu, mas as crianças o derrotaram com extrema facilidade usando aviõezinhos de papel. Eles sentaram à mesa para comer e Alka disse que iria celebrar seu casamento com Lloyd. No entanto, o velho disse que era apenas uma brincadeira da chefe e todos levantaram seus copos em comemoração. Todos estranharam o tipo de comida que tinham, mas mesmo assim comeram. Ao anoitecer, Lloyd se despediu dos outros moradores e uma pessoa perguntou a ele qual das três garotas ali seria sua namorada. Muito envergonhado, ele disse que eram apenas amigas. Os moradores acharam que ele tinha ido lá para apresentar sua namorada e começaram a fazer uma votação para decidir qual das três seriam a namorada de Lloyd. Alka, então, conversou com Elgo sobre Sol e especularam o que ele realmente queria. Elgo começou a dizer que Vitra estava prestes a recuperar suas memórias e que ela sabia que ele planejava fazer essa confusão. E Alka pediu um pouco mais de tempo. No quarto, Lihou estava nua junto com as outras garotas quando Lloyd chegou para dar algumas coisas típicas de sua aldeia para elas. Porém, Phil o chutou para longe, pois ele não podia ver o que estava ali dentro. Mertor pediu perdão a Mary por tudo que fez e explicou o que tinha acontecido. Um comerciante havia conversado com ele e lhe dado um ovo misterioso e sinistro. Por algum motivo, Mertor entregou o ovo ao rei e depois disso, ele parou de se preocupar com as consequências de suas ações e se deixou levar por algo estranho. Mary perguntou como era a aparência do comerciante, mas Mertor disse que era difícil de escrever e que só lembrava da frase que ele havia perguntado. Rapaz, o que você acha que eu sou? E na manhã seguinte, eles acordam cedo para conseguir reaver o corpo do cinto, visando que ele não desapareça e Alka perca o controle de seus poderes, mas ela não parece sentir nenhum senso de urgência em relação a isso. Enquanto eles caminham, o clima interloide e Rihou parecem bem quente, deixando as outras com ciúme. E mais à frente, eles chegam a seu objetivo, a última masmorra. É dito que Kun Lun serve como guardião para os reis demônios que fogem dali. E Vitra é o guardião da masmorra e de Alka. Ela, quando sofre algum dano, pode transferi-lo para ele e assim ele absorve algum poder que passa por ali. Ela diz que se abrirem a porta da masmorra agora, do jeito que está, os reis demônios que estão ali dentro seriam libertos na hora. E dizem também que isso está acontecendo por causa da irresponsabilidade de Alka. E seguindo para o ritual que ressuscitará Vitra, ela traz do chão uma cozinha e com ela, começa a preparar uma peça enorme de carne. Ela frita a carne com Vitra enrolado nela e começa a preparar o molho. Acaba que ela estava apenas fazendo um porco assado. Porém, isso faz parte da preparação. E após três horas, tudo termina. Ela aprisiona Vitra em uma espécie de cápsula e diz que eles foram totalmente separados. Ela agora sente dor e está com a resistência de uma criança de nove anos. Mary pensa em começar a insultá-la por conta disso, mas acaba que a aura ameaçadora de Alka a impede. Ele decide em se apressar e ir ver a partida de Alan. Mas Yugi chama Alka para conversar. Enquanto anda na floresta, diz que a paz a deixou mole, prendendo ela em uma armadilha e fazendo ela se ferir na queda. Ele diz que isso é uma declaração de guerra e que soltará o rei demônio da Dungeon. Ele fingiu que ressuscitou Vitra e apenas o selou. Ele fala que quer reconstruir o mundo e que já tem heróis confiáveis. Alka reconhece que se trata de Sol e Show, enquanto Yugi vai embora. Ele encontra o resto do pessoal e mente para eles, fazendo Mary se apressar para ir embora. E quando Lloyd chega, Yugi mente para ele também, fazendo ele sair correndo atrás de Alka. E já no reino, enquanto ele continua mentindo para ela, Mirtor aparece, deixando Yugi em pânico, pensando que algum outro morador da vila teria ido junto com ele. Mas, quando ele revela que foi sozinho, Yugi os faz continuar indo para a cidade. E lá, eles se separam. Com ele revelando, ter vontade de comprar o braço de Mithril de Hiro. Ela encontra Mena e vai visitar Rho. Lá, ela começa a falar sobre um homem que lhe fez a mesma pergunta. Quem você acha que eu sou? E é dito que com ele estava uma criança, que Rho acaba achando que é eu. No estádio onde ocorrerá a competição, Rho acaba encontrando o homem que falou para Rho onde estava a espada sagrada e também o irmão de Lloyd. E isso torna tudo ainda mais suspeito. Rho acaba solicitando para que o rei cancele o evento. E ao descobrir que ela é amiga de Mary, ele aceita alegremente e a chama para conversar. E na floresta, enquanto Alka acha que ninguém a encontraria, Lloyd chega e a resgata. Ele conta que estava procurando ela até bater de frente com aquela pedra e então fala que já ficou preso nesse mesmo lugar quando decidiu ficar forte para ajudar as pessoas. E Alka fica comovida com suas palavras que lhe fizeram perceber algo. E agora ela quer se esforçar para que não perca o que é importante para si. E com Elg, ele afirma para suas comparsas que o plano está indo bem. Então fala que tudo estaria resolvido amanhã. E na floresta, Lloyd está com Alka e eles planejam uma maneira de chegar a tempo e ver a partida de Alan. E na vila, eles pedem ajuda aos outros moradores e lançam Lloyd com o canhão que se tem lá. Ele ainda usa magia de vento no ar para lhe dar forças e chegar na capital. E na batalha, descobrem que o oponente de Alan é na verdade Mikona, quem está transformado em demônio. E descobrem também que o homem que está lá com o rei tem plano de unir as nações para dominar o mundo. Ele diz que pode se aproveitar do poder dos monstros e precisa apenas que Azami custeie a dominação mundial. E quando o Chrome ia interromper, Shoma usa sua intimidação para pará-los. Mas o rei ainda assim recusa e eles apelam para o plano de Eug. Porém, as meninas chegam e dizem que sabem de todo o plano que ele armou. Porém, ele diz que após viverem com o Loon, pessoas normais não lhe dão medo, soltando diversos gafanhotos na arquibancada. Porém, na verdade, as pessoas vendo o Shoma eram soldados e aventureiros e isso faz com que eles possam lutar contra os monstros. E Mertor aparece para tentar parar Shoma. Ele puxa sua roupa ridícula e suas forças lendárias, levando o Shoma para o campo. Porém, ele começa com seu discurso de vilão maluco e fala que está fazendo tudo isso por Lloyd, partindo para cima do Sunginha. Ele diz que Mertor é forte, mas continua sendo comum. Logo, não é páreo para ele, jogando-o longe. A batalha continua com os gafanhotos e eles conseguem emboscar um dos líderes inimigos, arrancando um de seus braços. Mas ele descobre que ele é algo feito de runas que Alka criou. Ele é um herói que deveria dar esperanças para todos, mas acabou que com o tempo e após ter salvo o mundo, ele mudou. Ele quer sumir completamente e para isso, ele precisa avascar Alka, se tornar a raiz de todo o mal e fazer um certo alguém, o herói. Enquanto ele fala que precisa fazer Lloyd se tornar o herói, ele aparece, caindo no meio da arena. Ele começa a mal interpretar tudo e acaba nem entendendo o que Yelk está fazendo. Mas Mary o ajuda, fazendo ele querer acabar com os insetos ali e quebrar o ovo de Yelk, que parece ser uma menina, segundo a tradução. E ele logo taca um pedaço de chão nela, porém ela diz que se preparou para isso, chamando um golem enorme. Lloyd fica indeciso se poderá derrotá-lo ou não, pois o chamaram de monstro, mas parte para cima, porém o monte se regenera toda vez que é acertado, possuindo até um raio laser. E Lloyd acaba sendo pego, porém ele mesmo está deitado apanhando, pensando ser fraco demais. Ele começa a pensar que não pode vencer, mas Merto vem ajudá-lo. Ele dá o incentivo que faltava, fazendo ele levantar e voltar à ativa. As meninas tiram uma icona que servia como núcleo do golem usando uma calcinha de Mary e Selen rouba a vitra de Yelk, ameaçando ele para fazê-lo sair do ovo. E ele realmente sai, com medo de Selen. Enquanto isso, Lloyd acaba conseguindo derrotar o golem em grande estilo e usando sua magia de vento. Shoma e Sol começam a torcer por ele e Alka aparecem, derrotando os insetos e falando que o plano de Yelk falhou. Porém, enquanto ele tenta argumentar que ainda faria mais coisas, Shoma o pega e diz que em breve voltaria junto do herói caído. E após reconstruírem a cidade, todos se reúnem na casa de Mary e se unem para comer a comida de Lloyd. E galera, essa foi a primeira temporada de Last Dungeon. Meu Deus, o nome desse anime é muito grande e eu não vou falar. Esse anime é incrível, eu deixo o nome na descrição se você quiser ver lá. Recomendo muito, é muito engraçado. E estamos aqui para mais um recap inteiro. Se você gostou desse estilo de vídeo que é mais aqui no canal, deixa o like aí embaixo, se inscreve e vamos que vamos. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!